Fala aí, galera! Aqui é o Rodrigo e eu estou com mais um quadro de redesign. Bom, hoje eu trouxe um personagem que tá estourando aí de uma saga, de uma saga de uma série de games muito famosa, que é o Assassin's Creed. Eu confesso que há um tempo atrás, quando as pessoas falavam de Assassin's Creed, eu ficava meio assim, tipo, ah, será que jogo? Será que não jogo? Jogava alguma coisa, achava meio pé no saco. Hoje em dia eu sou super fã da saga, acho maravilhosa. O meu Alexios nem terminou todas as expansões ainda, porque eu fico chutando tudo que é moita que existe no jogo. E já tá chegando aí o novo Assassin's Creed Valhalla e o Heivor, que é o personagem Viking, o protagonista da saga, vai ser o meu escolhido pra redesign de hoje. Eu não preciso dizer que eu tenho doutorado em Vikings, né? Que eu adoro essa coisa de era média fictícia, mitologia nórdica, isso aí é muito minha praia, então vai ser muito divertido. Novamente, eu vou focar nos tópicos da minha praia, que é o cartoon, falar que sim, o redesign faz parte do processo criativo, você consegue criar sim, você consegue ser muito criativo, você consegue fazer um desdobramento muito bacana em cima da parte de redesenhar algo que já exista, embora estejamos num pré-lançamento, digamos assim, né? Mas temos imagens do personagem e alguns gameplays. E também mostrar pra você que dá pra você aprender a desenhar e a transformar aqueles personagens que você já ama de paixão. Sabe aquele personagem do coração? Eu nem joguei ainda, mas ele já mora no meu coração porque ele é viking. Vou mostrar pra vocês que vocês conseguem aprender a desenhar, aprender método e aprender técnica fazendo o processo do redesign. Inclusive que é um tema que as pessoas gostam muito e pedem muito nos meus cursos. Ah, eu vou conseguir redesenhar? Vou conseguir fazer a minha versão do meu personagem do coração? Eu digo sim, com certeza que vai. Então eu vou deixar as minhas dicas agora, mas pausa dramática. Antes de a gente começar a aula prática, lógico, deixa aqui o seu like no meu canal, deixa o seu comentário se você já fez... Vou fazer uma pergunta pra você. Você já fez algum redesign? Você já tentou redesenhar aquele personagem que mora no coração de você? Como foi o resultado? Você ficou feliz desse resultado? Aplica essas dicas que eu vou dar aqui no personagem que mora no coração de vocês? E conta aqui pra mim como é que foi. Não se esqueça também, se você está chegando agora e não é inscrito no meu canal, dá aquele tapa no sininho pra ficar ligado em todas as notificações. Vamos então... Respirei. Vamos então pra aula prática? Bom, vamos à aula prática então, não é mesmo, galera? Eu separei aqui essas três imagens que peguei do Google mesmo, Google Imagens. Eu vou ocultar elas daqui e trabalhar em um segundo monitor com essas referências. Eu não gosto de trabalhar com referências muito perto de mim, eu me sinto desconfortável. E eu vou começar a falar a respeito do processo. Eu gosto de partir tudo que eu faço de figuras geométricas, pra que eu possa me basear melhor, pra que eu possa saber tamanho, altura, profundidade, pra que eu possa comparar as coisas que eu estou fazendo. As pessoas muitas vezes me perguntam a geometria, eu sempre digo, olha, geometria é o melhor caminho que tem, porque não existe mais ou menos reto pro seu cérebro, por mais torta que esteja a linha. Existe um senso de direção. Então é muito mais fácil você desenhar, você aprender qualquer coisa, fugindo da cópia, fazendo ela com bases geométricas. Ah, mas você falou de cópia e você está fazendo fanart? Fanart não é cópia, não estou tentando copiar. Eu estou tentando interpretar ele dentro do meu universo. Eu sou um artista cartoon, não é mesmo? E saindo disso e falando a respeito do nosso amigo aqui, eu não joguei o gameplay ainda. Eu ainda não joguei. Eu já vi alguns reviews, alguns vídeos de alguns canais de youtubers falando a respeito e só elogios, dizendo o quão maravilhoso vai ser o jogo. Eu confesso que ainda não virei o Assassin's Creed Odyssey, o Alexios ainda está lá, dando salto pra cima e pra baixo. E também eu não terminei a última expansão, porque eu gosto de apreciar o jogo ao máximo, né? Gosto de sair chutando moita por aí. Enquanto eu estou desenhando aqui, eu quero contar pra vocês que eu fui nintendista, assim como toda criança que nasceu na década de 90, quem reinava era a Nintendo. Então, como todo nintendista, a gente pegava algum jogo e queria explorar, 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 e os jogos eram limitados. Todos eles tinham um limite. Você tinha um limite de exploração. Eu lembro que quando eu tive meu Nintendo Wii e eu joguei Zelda, meu Deus, jogar Zelda naquele pseudo mundo aberto era a coisa mais maravilhosa do mundo, né? O Twilight Princess. Mas tudo tinha um limite. Era um mundo aberto, não aberto. Era uma coisa guiada, digamos assim. Então eu tenho essa frustração. Eu fiquei com essa frustração na mente da Nintendo de querer sair, explorar, chutar moita, né? Pra ver o que tem atrás. E nunca fui feliz. Então com esses jogos de mundo aberto, tipo Assassin's Creed, God of War, Witcher, né? Ah, meu Deus do céu, que coisa tão ótima, tão maravilhosa que eles são. Eles te deixam com aquela sensação de liberdade. Eu gosto muito, muito, muito disso. Falando também do Assassin's Creed Valhalla, dos gameplay que eu vi, inclusive eu comentei com um amigão meu, eu disse o seguinte, me lembrou muito a ambientação do Witcher. Eu acho que eles deram uma tacada de mestre, porque o Witcher é o rei dos jogos, né? Quem nunca jogou o Witcher, pelo amor de Deus, jogue, porque é a coisa mais maravilhosa que existe. Tanto na parte da exploração, de brincar, de explorar os lugares, quanto das possibilidades. Esses dias eu tava jogando outro jogo de mundo aberto, Days Gone. E eu digo, bah, o Witcher é extremamente mais assustador que qualquer coisa que eu já joguei. Joguei The Last of Us, que não é um mundo aberto, é um mundo guiado. Eu digo, o Witcher é extremamente mais assustador, porque a cada moita que você passa, a cada matinho que você passa, pode ter uma espécie de bicho diferente pra vir e te estraçalhar. Eu digo só que eu me sinto mais seguro que o Geralt, porque ele tem magia, tem espada, né? Eu me sinto mais protegido, digamos assim, na hora de jogar, com todas as possibilidades que o personagem te dá. E você não ter que depender de acabar a bala na arma, né? Então o Witcher é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu. O pessoal ainda tá vendendo o jogo. E eu acho que foi uma tacada de gênio eles colocarem em alguns cenários, não vai ser em todos, eu creio, colocarem em alguns cenários a ambientação que colocaram no Witcher, aquela coisa mais turva, né? Eu achei aquilo simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Foi a coisa que mais me chamou a atenção. Eu virei fã de Assassin's Creed desde que eu joguei o... Não foi o Odyssey, um que veio antes do Odyssey, esqueci o nome. Que era no Egito. Virei fã da saga. E quanto mais próximo, assim, dessa coisa Witcher, que a receita deu muito certo, mais eu amo. Acho simplesmente fantástico, fantástico. Aqui, ó, eu tô brincando com os exageros. Por exemplo, o Havior, ele tem esse nariz digno de uma pessoa nórdica. Esse é o formato básico do nariz de uma pessoa de origem nórdica, né? Hespânicos tem o nariz mais batatinha, o nariz mais rechonchudo. Então, pessoas de origem nórdica geralmente têm esses narizes mais arrebitados, né? Nem tão batatudos quanto hispânicos e latinos. São dignos de pessoas nórdicas esses tipos de nariz. Então, aqui eu vou exagerar. Quando eu falo exagerar, é brincar de ridicularizar essa forma. Ele tem o nariz, eu não vou expandir muito. Vou colocar essa coisa assim pra que fique esse aspecto... Esse aspecto de forte, de poderoso. Notem que eu tô começando bem pelas formas básicas. Não estou preocupado com detalhe nenhum no momento. Esse cara aqui, ele é loiro. Então, eu não posso escurecer demais essa sobrancelha agora pra não dar essa impressão... De que ele é moreno nisso aqui. Ele tem essas marcas dos olhos. Ele tem os olhos bem marcados. Aqui também posso fazer bem marcado. Tem essa barba caindo aqui por riba. E tem... Aquele famoso... Aquela famosa trança na barba que os vikings usam. Eu só acho que ele pode ficar muito velho com essas marcas que eu fiz. Então, eu vou dar uma suavizada. Uma suavizada bem dada. Porque ele não... Acho que ele não chega a ser tão quarentão quanto o Geralt. Nem tão... Nem tão senhor quanto o Kratos. Né? Então, eu vou colocar de leve, assim. Só uma puxadinha. Outra dica muito legal pra quando você quiser fazer sinais de expressão. E não deixar com o aspecto de muito envelhecido. Porque as marcas de expressão deixam o personagem com mais idade. Qualquer coisa que você for fazer. Falei de... Até retrato que se você for fazer e quiser disfarçar. É só não cavar muito. Não deixar muito cavado as marcas. É você fazer bem geométrico. Então, aqui, ó. Eu tô fazendo bem geométrico. Que é pra não ficar pesado. Não ficar com esse aspecto pesado. Aqui ele tem uma tatuagem. Mas aqui tem a saída da têmpora. E aí ele tem aquele cabelinho bacana. O formato do rosto, agora desenhando ele. O formato do rosto me lembrou bastante o padrãozinho. O padrãozinho herói. Vocês notaram que agora os heróis dos jogos, eles, graças a Deus, eles não têm mais cara de príncipe, né? Eles têm um aspecto mais trintão, mais quarentão. Mais sério, digamos assim. E todos eles têm essa faixa etária. Essa faixa etária é parecida entre trinta e quarenta e cinco. Trinta, quarenta e cinco, cinquenta, como é o caso do Kratos. E todos eles têm mais ou menos o mesmo shape de rosto. Esses jogos épicos, assim, quando representam coisas épicas. Por exemplo, o Alexios tem um rosto um pouco mais refinado. Um pouco mais refinado, um pouco mais fino. Mais triangular na parte de baixo. Mas todos eles têm esse aspecto, né? Esse aspecto sou papai. Esse aspecto sou paizão. Essa coisa pra representar mais e mais e mais masculinidade. Aqui também, ó, eu vou deixar bem geométrico. Quando eu falo com a brincadeira da geometria, ela é extremamente importante pra você criar um personagem poderoso. E aqui eu tenho o Pelego. O famoso Pelego. Geralmente era feito de pele de um urso. Esses Pelegos dos Vikings. E aqui eu vou tirar um pouco, ó. Notem que eu tô apagando o mínimo que posso. O mínimo que posso. Você desenha o certo primeiro e apaga o errado depois, se precisar apagar. E aqui esse bigode cai um pouco pra cá. Eu acho que é isso aí. Tá feito o carreto. Aqui vou puxar mais um pouco. Aqui tem uma outra roupa dele. E vou dar a minha famosa flipada na tela. Vou dar um Ctrl T, na real. Eu gosto de dar um Ctrl T e virar horizontalmente. Pra mim tá ok. Vou devolver ele pra posição. E pra não dizer que eu fiz só uma opção, ó. Eu vou fazer o seguinte. Ops. Eu vou colocar esse modelo número 1. Vou colocar esse modelo número 1 aqui. E vou colocar o modelo número 2 aqui. Então eu vou tentar brincar com mais exageros ainda. Como, por exemplo, eu vou tentar deixar essa testa maior. Vou descer mais isso aqui. Vou deixar essa testa gigante. Maior. Posso diminuir aqui esta parte. Pra fazer essa brincadeira. Lembrem-se que a gente precisa ser... Caricato. Vou fazer um super pescoço. A brincadeira tá em ser divertido. Tá em ser caricato. Vou trocar um pouco o cabelo aqui. Nem vi as skins dele, mas já tô trocando o cabelo. Essa barbicha eu vou reduzir. E essas são as opções que vocês podem fazer, né? De ficar trocando, brincando com isso tudo. Aqui ele ficou bem, 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 bem mais condensado. Vou deixar mais condensada essa parte aqui também. Diminuir ainda mais e aí deixa um queixo mais alargado, mais, 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 mais alargado. E aqui super, super maçãs do rosto. Um olhinho bem minúsculo. E um nariz mega pronunciado. Lógico que o que eu mais gostei foi esse. Uma coisa mais caricata. E aí vai, né? A brincadeira pode seguir horrores. Vou fazer só mais um pra mostrar a respeito do redesign, da fanart, dos exageros. Aqui eu posso puxar mais um, ó. Posso puxar mais um e exagerar ainda mais. Posso fazer ele com... Vou tirar essa parte aqui, ó. E posso fazer ele com um big, um big do nariz. Dentro do formato do nariz que ele tem. Ah, e aí vai. Botar um super queixo. As opções são inúmeras. Enfim, lógico, não preciso ir lógico que eu fiz o padrãozinho, porque o pessoal vai dizer que esse tá ótimo, porque o pessoal ama o padrãozinho. E como eu tô fazendo isso a pedido do público, eu tenho que agradar meu público. Eu tenho certeza que esse é o que o pessoal vai mais amar. Então, eu vou passar esse traço a limpo. Você vai ficar com a pintura acelerada. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Então, ficou aqui a minha fanart do Avior, do Assassin's Creed Valhalla. Que eu tenho certeza que vai ser um baita jogo. Que eu tenho certeza que vai ser um baita jogo. Que eu tenho certeza que vai ser um baita jogo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto